Música Além das praias de cenário singular, o Cabo de Santo Agostinho se destaca pelos seus monumentos históricos. São velhos engenhos que guardam a história do município, como é o caso do Engenho Maçangana. Outros pontos conhecidos são a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré e as ruínas do Convento Carmelita, construções do século XVI. O forte Castelo do Mar, datado de 1631, serviu por anos como proteção contra os holandeses. Temos ainda a antiga Casa do Faroleiro, onde moravam os operadores do farol. Música Riquezas do Cabo, realização Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. O melhor do turismo num só lugar. Música